E pra dançar, se ouve os teclatões. E pra dançar, se ouve os teclatões. Todo dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita. Se arruma e se pinta, se sabe. Mas um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem, e no peito uma vontade. De ser uma ideia. Eu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto. Vou te olhar na minha janela. Solidão, quando a luz se apaga. Eu de novo lá em casa, morrendo de novo por ela. Solidão, que minha alma extravansa. Não suporto a vontade, de fazer amor por ela. Todo dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita. Se arruma e se pinta, se sabe. Mas um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem, eu a vejo mais bonita. Na cabeça sua imagem, e no peito uma vontade. Eu de volta do trabalho, vou de novo por ela. Eu de novo lá em casa, morrendo de novo por ela. Solidão, que minha alma extravansa. Eu de novo lá em casa, morrendo de novo por ela. Não suporto a vontade, de fazer amor por ela. Não suporto a vontade, de fazer amor por ela. Eu de novo lá em casa, morrendo de novo. Volteza em casa, morrendo de novo. Dos locais, morrendo de novo. Obrigado.